Olá família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês diretamente do Templo de Karnak nesse domingo maravilhoso, cheio de sol, nós estamos aqui num lugar que é realmente muito, muito forte a energia do poder supremo de Deus, a irradiação de todos os deuses egípcios aqui atrás a gente tem um lago sagrado, eu vou pedir para o Rafat explicar para vocês exatamente tudo que está acontecendo, aqui o sinal é bem devagar, espero que vocês continuem aí com a gente não desiste não, porque o templo é maravilhoso e vale a pena, aqui 4h30 da tarde nesse domingo eu sei que aí é de manhã ainda, vocês estão de repente acordando ou descansando mas fiquem com a gente para receber as bênçãos desse templo da energia de Karnak em Luxor, na cidade de Luxor os templos de Luxor e Karnak são dois templos interligados, os templos da paz, da maestria, da ascensão, da humanidade Rafat, com você, segura aqui, depois você me devolve para a gente encerrar a transmissão ao vivo Olá família Pax, muito boa tarde para vocês estou muito feliz com essa boa oportunidade de estar com vocês ao vivo desde o templo de Karnak, o maior templo do mundo inteiro acho que vocês estão reparando por atrás de mim os obeliscos e as muralhas desse templo fantástico que tem 4 mil anos de história, que começaram a construção 2 mil anos antes de Jesus Cristo e acabou a construção desse templo com a chegada do Alexandre o Grande então é um templo que demoraram 2 mil anos para construir e que tem uma história de 4 mil anos muito antigo gente, e mesmo assim é uma arquitetura fantástica que a arquitetura atual e a ciência atual de hoje em dia acha que é um milagre, porque é uma coisa fantástica só para ter uma ideia, esses obeliscos que estão atrás de mim cada um desses obeliscos é 400 toneladas mais ou menos imagina como sabiam naquela altura, como conseguiam fazer uma construção dessa altura de 27 metros de altura mais ou menos com esse peso de uma pedra de granito, monolita então não são várias pedras, é uma pedra única o templo tem muito para ver tem as salas hipóstolas, que são salas de colunas tem o santuário do templo o templo foi um lugar onde teve o primeiro parque zoológico da história da humanidade na época de um faraó que é Tutmosis III o templo tem também o lago sagrado que a Carmen comentou há pouco que está aqui nesse templo também que os sacerdotes usavam para se purificar antes de fazer as orações esse lago mesmo que está por aqui, estava conectado com o rio Nilo então essa água é do rio Nilo, onde como em todas as religiões as pessoas tomavam banho ou se lavavam antes de começar a fazer as orações e os rituais estou nesses dias com um grupo maravilhoso que saiu da Pax março de 2022 estamos fazendo essa visita aqui nesse templo que faz parte de um roteiro maravilhoso pelo rio Nilo num barco privativo para fazer viagens em várias cidades a Swan, onde tem a maravilha dos templos de Abu Simbel e onde tem também o maravilhoso templo da deusa de amor a deusa Isis, um templo que se chama templo de Filai e durante a navegação desse nosso barco privativo que onde tem só a nossa família Pax durante a viagem nós parávamos em locais importantes onde em todo local tem um templo diferente de uma especialidade e deuses diferentes como o templo de Comombo o templo de Ouros, de Edifu e o templo de Luxor o templo da rainha Hatshepsut um templo que tem 3.400 anos de história com uma arquitetura bem típica, fantástica e nós estamos aqui nesse nosso último dia da viagem do sul do país hoje à noite vamos pegar o avião vamos para o Cairo onde vamos continuar o nosso último dia nossa última estadia num hotel na cidade do Cairo para poder visitar amanhã Saqqara onde tem a primeira pirâmide que foi construída do Egito Antigo que faz parte de uma lista grande de pirâmides essa lista grande de pirâmides é mais de 100 pirâmides como as pirâmides de Giza, por exemplo que visitamos no primeiro dia é uma viagem de poucos dias oito dias mas mesmo assim é um curso muito rico um curso intensivo da cultura e da civilização do Egito Antigo como o meu grupo está aproveitando está muito satisfeito de ter esse curso estou aproveitando para convidar vocês também para curtir essa maravilha dessa cultura desse berço das civilizações o Egito fazendo um cruzeiro pelo Rio Nilo e isso é muito fácil basta estar sempre em contato com a Carmen com a Pax para saber das datas das próximas viagens que estamos já conversando e planejando para sair do Brasil diretamente para o Egito grande abraço para todo mundo eu vou esperar por vocês aqui no Egito abraço, tchau, tchau agora é com a Carmen obrigada Rafat olha aí família Pax então fica o convite para que vocês possam considerar visitar fisicamente o Egito que é um lugar fascinante é o 15º grupo da Pax aqui e realmente é uma honra estar tendo a oportunidade de ter um cruzeiro exclusivo num barco que é só o nosso grupo então é privacidade rezamos o tempo inteiro da forma que nós queremos na hora que nós queremos sem ter que dar satisfação para outros países e para outros grupos mais então pede no coração gratidão namastê família Pax vai aqui Obrigado.